Turma do Crestazinho Cuidado olhinho o que vê Cuidado olhinho o que vê O nosso criador está olhando pra você Cuidado olhinho o que vê Cuidado boquinha o que fala Cuidado boquinha o que fala O nosso criador está olhando pra você Cuidado boquinha o que fala Cuidado mãozinha o que pega Cuidado mãozinha o que pega O nosso criador está olhando pra você Cuidado mãozinha o que pega Cuidado pezinho onde pesa Cuidado pezinho onde pesa O nosso criador está olhando pra você Cuidado pezinho onde pesa Cuidado olhinho o que pega 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 Cuidado olhol o que pega Como o nosso criador Está olhando pra você Cuidado olhinho o que pega O nosso criador está olhando pra você Cuidado olhinho o que pega Mão e pé